E ae pessoal aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta em Robocraft, dessa vez aqui trazendo para vocês um vídeo de atualização aqui que adicionou mais uma arma epicamente epic e podaticamente foda Essa daqui que é a PSK, é uma arma nova e meu, ela é muito foda, para começar ela é diferente que a base dela, ela tem um cubo no lugar do módulo dela, normalmente é assim, eu só tenho um lugar para prender, essa daqui não, tem quatro lugares para prender, Quatro não, cinco lugares para prender, assim, parece que ela é um cubo, então realmente tem muito lugar para você prender ela, dá para você prender ela de lado, de cima, de baixo, dá para você prender de tudo quanto a canto E é claro, dá para você camuflar ainda dentro dos seus blocos Bom, essa arma seria uma mistura da SMG com lança-míssel, vocês vão entender isso mais na batalha mesmo, porque eu digo isso Infelizmente ela dá pouco dano, dá menos dano que uma SMG, mas também se desse tanto dano quanto da SMG com a habilidade dela, meu, ia ser a arma mais roubada do jogo, desde o lança-míssel Então, bom, vou entrar aqui em uma batalha para mostrar, então vamos lá, Team Deathmatch, né, para mostrar a morte aqui que eu vou tomar, né, parece que para todo mundo estar apelando com essa bagaça Vamos ver aqui como que isso ocorre Bom, entrou rápido, espero que carregue rápido também Que é uma das coisas que está me incomodando, que está demorando muito para carregar Está dando um lag tremendo quando eu entro em uma partida também Tipo, eles diminuíram o lag na atualização passada, mas essa atualização trouxe lag de novo, então, meu, está dando um range já Isso daqui Então, vamos ver aqui como isso daqui ocorre Essa nova arma, ela gasta até uma, um, uma energia considerável Não é aquelas armas que você dá uma stunte kill, mas é um tipo de arma que você pode matar um cara que já estiver podre Ou então, tipo, deixando ele no range já tirando nele até ele, se ele pedir arrego Porque essa arma realmente é um teleguiado Porque essa arma realmente é um teleguiado Não é tipo, você atira para cima certo todo mundo É tipo, você mira no cara e vai ter aquela mirazinha focalizada Que os seus tiros vão perseguir Que é bem legal também Bom, eu estou usando SMG Essa arma nova e Sniper Essa nova arma é de novo Eu acho que ela é de novo Ela é até uma montanha Vamos subir aqui na montanha E sarai vaal Eita porra, olha o bicho vindo Olha o bicho vindo, rapaz Bom, agora eu vou testar aqui a arma nova Aí tem esse focalizado aqui, olha Que vai perseguindo o cara Muito louco Só que se algum manezão entrar na frente, fodeu Aí tem que focalizar de novo Olê Nossa, tá dando um like Nossa, velho Esses caras tão agando pra caralho aqui Pô, nem perdi muita coisa, né Só procurando aleatoriamente Caralho É claro, né Foco o cara que tá com match é uma bonita, é claro E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, bom pessoal, foi isso mesmo. Essa arma nova que eles colocaram é sim uma arma pra você colocar em avião. Não é muito eficiente em Métia, mas também serve. O Métia também serve muito como anti-aéreo. Passou um busão aqui na minha rua, mas ok. E bom pessoal, é mais isso. A arma tá até barata se você for levar em conta os benefícios. Mas duas delas já tá boa no seu robô. O caso é que ela não ocupa tanta CPU, ela ocupa 100 CPU. Agora são tipo... Deixa eu ver aqui. CPU... Ela ocupa até bastante CPU. Se você ver isso em consideração. Mas os benefícios dela são muito bons. Ela é uma arma rápida. Embora não tenha... Não dê muito dano. Isso daqui pra você quebrar plutônio também. Pode ser bem eficiente. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais. Passa no canal dos meus parceiros aí. Tá tudo aí na descrição. Minha gata tá pedindo atenção. Então é isso. O Okan falou. O Okan vazou e fui.